Olá galera, iniciante. Hoje nós temos aula do zero, nível zero, tá? Para todos vocês que estão iniciando no violão, muita atenção nessa aula. Seu nome é qual, meu amigo? Vinícius. Se apresenta aí para a galera. Alô galera, meu nome é Vinícius, eu moro aqui perto da Redondeza mesmo. E hoje é... Eu estou querendo aprender violão nível zero. Para você que quer aprender, se liga no vídeo aí que hoje ele está massa. Isso aí. Então, Sol maior, KLB. Caralho. Aí continua no Sol. Tá difícil esquecer Tirar você de mim Lá menor, de mim. Nível zero. Não, lá menor. Tirar você de mim. Bem em cima, certinho, tá? Nível zero, tá pessoal? Paciência. Nos meus olhos dá pra ver. E, Dó. E, Dó. E, Dó. É maior. Seu adeus doendo. Assim, já é no Sol. Assim, doendo. Sol, 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 Sol. Sol. Assim. Continua no Sol. Não pensei que esse amor Se pudesse machucar. Lá menor. Lá menor. Lá menor. Lá menor. Bem direitinho aqui, ó. Vamos aí. Machuca. E uma lágrima de dor. Dó. É maior. Hoje está no meu olhar. Olhar. Solta. Olhar. Hey, hey, baby Te vejo tão longe Lá menor. Tão longe De mim tão distante Sol, meu dedo. Dó. De mim tão distante Não, continuando lá. Lá menor. Vamos lá menor. De mim tão distante De mim tão distante Dó. Valente horizonte Sol. Quando fala horizonte É Sol. A gente do aí. Hey, hey, baby Eu grito em seu nome Lá menor. Seu nome Lá menor. Saudade responde Ré, Sol. Responde, Dó. Dó. Não, faz o Dó direitinho. Saudade responde Aqui, ó. Vai. Ela não Ela não Ela não Está aqui Sol. Aqui é Sol. Aqui. Sol maior. Continua. Quando o Sol Vem tocar Parecendo um beijo Seu, lá menor Seu, lá menor Seu, lá menor, lá menor Seu, lá menor Seu, Lê, baby mas o que vejo tão longe Lá menor De mim tão distante Além do horizonte Sol Além do horizonte Rê, Rê, baby Eu grito o seu nome Lá menor Nome, Lá menor Nome Saudade, responde Ré Ela não Está aqui Sol Aqui Rê, baby Eu grito o seu nome Então é isso aí pessoal Muito fácil pra vocês acompanhar Porque o vídeo foi muito lento Então dá pra vocês Assistir esse vídeo e pegar E esse vídeo Ele é Ele é fácil Por quê? Porque ele é aqui Que nem eu ensinei pra ele Sol maior Baixo Baixo Baixo, cima, cima, baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo, cima, baixo, Lá menor, aí daqui ó, você só tira esse dedo daqui de baixo e vem pro Dó, olha, olha o dedo na terceira corda Sol, da segunda casa, vem pro Dó, olha atenção, vocês estão em Lá menor, só faz isso aqui ó, se vocês assistiram o vídeo direitinho, vocês vão pegar, pausa no vídeo, tá no Lá menor, aí tá na primeira, segunda, terceira corda da segunda casa, vocês estão aqui, aí debaixo da quarta Ré, ele fica na terceira corda da segunda casa, então vocês vêm pro Dó, aí vem Ré, ela não está aqui, certo pessoal? Salve, salve a todos, manda um abraço aí pra galera Salve pessoal, essa é a primeira aula de muitos, se Deus quiser, falou? Deixem o like aí, se inscrevam no canal, vamos curtir aí e aprender também galera, obrigado a todos vocês Deixem o like, tá no canal, eu vou te ouvir finally the first time, um abraço aí,osta no canal, eu vou te ouvir aí, galera, tá naquele dia, tá no canal, vamos curtir aí, tá no canal, 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 tá, no canal, tá 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 no canal, Obrigado.